Com a intenção de dar mais visibilidade à luta contra a violência política contra a mulher, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança nesta quinta-feira o selo Não à Violência Política. A cerimônia será transmitida a partir das sete da noite pelas redes sociais do Ministério. A expectativa é de que a medida provoque uma mudança comportamental e contribua para a construção de um país mais representativo. Além de incentivar o engajamento das mulheres e o registro de denúncias por meio do Ligue 180, o selo busca despertar a bandeira e envolver a sociedade ao proporcionar uma reflexão sobre o tema ainda pouco explorado. Segundo a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, esse tipo de violência é uma das causas da sub-representação das mulheres na política. Por isso, desenvolvemos no âmbito do projeto Mais Mulheres na Política uma série de iniciativas para estimular a denúncia por meio da Central de Atendimento à Mulher. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.